O programa Show de Bola acompanhando nesta segunda-feira, dia 8 de janeiro, a apresentação oficial do elenco do Araguaí no Torão do Norte para a temporada 2024. A equipe estreia em Araguaína contra o vice-campeão do estado, a equipe do Capital de Palmas. Vários jogadores de fora do estado do Tocantins e, claro, a diretoria do Araguaína contando também com vários jogadores que conseguiram o acesso do clube para a primeira divisão do campeonato tocantinense. Está aí alguns jogadores já batendo na bola. Daqui a pouco o presidente Marcos Militão Rezende vai conversar com os atletas. E aqui, claro, a comissão técnica do Araguaína. Técnico Fabrício Carvalho, seu auxiliar, o pessoal da fisioterapia, o presidente Marcos Militão Rezende, aqui já na apresentação do Torão do Norte 2024. A equipe Show de Bola acompanhando tudo o campeonato tocantinense é aqui. A marca do esporte.